Galeria funcional, agora eu vou mostrar para você por dentro dessa galeria aqui, com diversos exercícios, todos direcionados para o treinamento funcional. São exercícios próprios com três tipos de equipamentos, mini band, super band e teraband, que é a faixa elástica. Aqui eu vou mostrar para você como está por dentro dessa galeria e ela está com valor pequenininho, onde você vai aprender muitas demonstrações de exercícios novas para você passar para os seus alunos, aumentando o seu repertório de movimentos. Então você vai ser um professor que vai ter mais variedades, você vai conseguir deixar suas aulas mais dinâmicas apenas adquirindo essa galeria. Então com essa galeria você já vai ter um norte muito maior de movimentos. E o melhor, são equipamentos que você vai aprender aqui a usar esses equipamentos, que são equipamentos bem baratos. Então o mini band, por exemplo, você encontra aí mini band por 30, 40, 50 reais. O super band, você encontra aí super band por 80, 60, 80, 100 reais. O teraband você encontra aí por 40, 60 reais. Então são equipamentos que você pode comprar hoje mesmo, barato, equipamentos em conta. E são equipamentos que você leva no bolso, leva numa mochila e vai lá dar aula para um grupo de pessoas, vai lá dar aula para o seu aluno de personal na casa dele ou aonde for. Ou você leva essa faixa no bolso para você dar seu personal na academia e fazer um treino híbrido. Ah, vai fazer uma máquina aqui da musculação conjugado com exercício aqui com o super band. Faz um exercício ali conjugado, combinado. Faz um circuito ali com a pessoa para fazer um treino diferenciado. E lembrando que é uma galeria, não é um curso. Então não tem certificado, não tem material em PDF. É total voltado para a prática de movimentos, ok? Lembrando que o acesso a esse material é vitalício. É pela plataforma QI-Fi. Você vai receber um e-mail de acesso para você acessar essa galeria. E você pode acessar tanto no seu celular quanto no seu computador. É bem fácil, prático e rápido. E está no valor pequenininho. Na descrição desse vídeo tem um site para você entrar lá e fazer o seu cadastro por um valor. Ó, galera, é pequeno demais. É sério mesmo. E não é mensalidade. Valor único por esse curso aqui. Esse curso não, né? Essa galeria completa. Não é um curso, tá, galera? É uma galeria realmente onde vai te dar esses recursos de exercício. Vamos lá, então. Mini Band. Então, a gente tem aqui, ó, alguns módulos, tá, nessa galeria. Temos o módulo de Mini Band, Super Band, faixa elástica, que a gente chama de Tera Band. E temos aqui exercício com peso corporal, exercícios, né, módulo de core, que é exercícios próprio para o centro do corpo. Ativação neural, que é como se fossem exercícios para elevar a frequência cardíaca, para preparar o seu aluno para uma maior intensidade. E aulas práticas, onde o professor da Oliveira, que é o professor que fez toda a preparação desse conteúdo para vocês, ele preparou aqui algumas práticas para você juntar tudo que foi passado ali e entender como elaborar um funcional ali com o que foi passado aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, vamos entrar aqui para a gente entender melhor. Vamos aqui no módulo 1, que é o módulo de Mini Band, para a gente ver o que tem nele. 53 exercícios com Mini Band. No módulo 2, a gente tem 45 exercícios com Super Band. No módulo 3, a gente tem 33 exercícios com a faixa elástica, que é essa faixa aqui, ó, conhecida como Tera Band. Ó, Tera Band. Eu vou botar aqui, ó, ó, ele explica. Então, assim, você vai entender do equipamento, qual o melhor equipamento e tudo mais. E também você vai entender sobre os exercícios, a execução de movimento. Então, a gente tem, ó, a gente tem no M3, né, que é o módulo 3, faixa elástica, que é essa faixa que ele acabou de mostrar. Depois, módulo 4, tem 3 videoaulas aqui com peso corporal. Lembrando que ele fez assim, né, aqui, ó, ele fez, ó, membros superiores e core, membros inferiores e ativação neural. Então, ele fez aqui várias demonstrações numa aula só. Aqui ele separou, tá? Aqui ele botou separado. Aqui não, ele fez tudo numa coisa só para ficar resumido e você ver de uma vez só aqui exercícios com peso corporal próprio para membros superiores e core. E aqui ele fez exercício com peso corporal de membros inferiores e ativação neural. Depois aqui, módulo de core, 13 videoaulas, ok, do módulo de core. Depois, ativação neural, total, 6, tá, 6 videoaulas. Depois, a parte prática no total, temos 6 também videoaulas. Aí, aqui na parte prática, ele mostra como estruturar um treino funcional. Depois aqui, benefícios, né, de fazer esse modelo de treinamento. Depois, ele vai explicar aqui como funciona esse modelo de aula. E aqui vem com 3 aulas aqui na prática, dando ideias para vocês aqui de como você fazer toda essa combinação do que foi passado em qualquer lugar. Tá vendo, ó, ele tá no ar livre aqui demonstrando. Então, você pode fazer onde você quiser esse modelo aqui de treinamento que ele elabora aqui, ok? Então, fica bem legal. Você pode passar aí para o seu aluno de personal num parque e num lugar onde você achar que fica melhor. Ó, olha as ideias. Eu duvido que você já viu exercícios como esse por aí. Então, é uma galeria de exercícios diferentes, ó. Tá vendo? Você acaba pegando, é, ó, olha isso aqui, ó. Você pega ali e faz uma combinação ali, né, com dois mini-bands e vira, bem dizer, um halter. Então, você consegue ter um recurso a mais aí para suas aulas, para o seu treinamento ficar bem legal. Ó, então, tem vários exercícios para você ativar aí a parte de glúteo, membros inferiores, superiores, enfim, fica bem legal para você aí. Isso aqui, galera, é só com o mini-band, ok? Isso daqui é só a parte da galeria com o mini-band. Todos os movimentos ele demonstra e explica para você entender por que daquele exercício, qual é a proposta daquele movimento. No módulo 2, são exercícios aqui com o super-band, onde ele mostra aqui exercício, como eu falei, também exercício completo para o corpo todo. Para membro superior, centro do corpo, parte inferior do corpo. Então, ele mostra aqui bem legal, bem detalhado o que você pode fazer aí com os seus alunos, ó. Tá vendo? São várias ideias aonde você vai entender a usar esse equipamento, esse acessório com mais domínio, né, com mais propriedade aí. E sem ter insegurança na hora de estar passando para os seus alunos. Ó, vamos ver aqui. Então, tem alguns exercícios que ele precisa de algum lugar para apoiar, mas a maioria dos exercícios é só usar o peso corporal e o próprio equipamento, né, no caso, o próprio acessório. E fica tudo certo aí. Tá vendo? Então, ele passa várias demonstrações, como executar, qual é a dica de movimento, adaptação, se for, né, no caso, um movimento mais difícil, para como adaptar. Ó, tá vendo? Corpo todo, superior com inferior. Então, um treino aí, né, dá para fazer aí no treino de uma forma mais completa, fica bem interessante. Ó, trabalho de manguito, né, abdução dos ombros. Então, ele mostra aqui várias opções. Ó, bíceps, vamos ver aqui, tríceps, cadê aqui, tríceps, ó. Então, tem tanto movimentos aqui gerais, né, multiarticulares, e tem movimentos aqui concentrados, né, movimentos que são mais isolados. Ó, então, ele dá várias ideias. Deixa eu ver aqui outro aqui. Deixa eu ver mais um aqui. Ó, ideia de mobilidade de ombro. Ó, remada alta. Gostou, quer adquirir? Vou deixar no comentário fixado aqui o site, para você garantir, no valor pequenininho, no valor bem acessível, essa galeria de exercícios funcionais com miniband, superband, teraband e peso corporal. E aí, vamos lá, 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 vamos lá